Perigo Eu posso te deixar Perigo Eu pede te avisei Se tem para hoje Pra eu e você O bloco doce O quinto atalho é o endereço O seu meu prazer E eu vou te levar Perigo Eu pede te avisei Se tem para hoje Pra eu e você No quarto a meia luz Pra te dar na cama E a hora que chama Que ama Oi Ei você Não olha assim de novo É melhor Tu não ficar com fogo Sou perigo Eu falo sério Quando o vídeo eu faço acontecer Menina no dor de brincadeira Se liga por fácil Uma besteira Pega o seu cabelo E beijo a sua boca Cuidado Eu posso te deixar Perigo Perigo Eu pede te avisei Se tem para hoje Pra eu e você No quarto a doce O quinto atalho é o endereço E o seu meu prazer E eu vou te levar Perigo Perigo Eu pede te avisei Se tem para hoje Pra eu e você No quarto a meia luz Vou te deitar na cama E a hora que chama Que ama Perigo Eu pede te avisei Eu pede te avisei Eu pede te avisei No quarto a doce E o quinto atalho é o endereço E o seu meu prazer E o meu prazer E o meu prazer Perigo Eu pede te avisei Se tem para hoje Pra eu e você No quarto a doce Vou te deitar na cama E a hora que chama Te avisei Pra tomar cuidado É só um perigo